Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Tudo bem, seu Franzetti? Tudo bem. Graças a Deus, tudo bem, né? Graças a Deus, está tudo bem. Como é que está a recuperação ainda do acidente que você teve de moto, né? É, já sábado fez oito dias, né? Oito dias, sábado agora que se passou, né? Fez oito dias, né? Mas eu ainda estou me recuperando ainda, né? Ainda dá para ver as manchas aqui. Olha aí pessoal, para vocês verem aí. Onde pegou, né? Ficou roxo. Daqui é que a gente pegou mais na pista. Eu ainda estou me recuperando mais, mas está tudo bem. Está se recuperando, né? Já tomei os medicamentos, agora estou só esperando a recuperação total, né? É. Ainda dói um pouquinho, mas... É assim mesmo, a dor, nos primeiros dias que dói, pessoal. Fica dolorido. Quando a gente leva uma pancada assim no local, principalmente essas regiões assim, que ele mostrou aí para vocês. Eu mesmo já cheguei a levar quedas assim, né? Tombos assim, fica doído que é impressionante. A dor é uma dor que incomoda muito. A dor é aqui nas costelas, aqui nessa região. No sábado que eu caí, né? E eu fui para a UPA, estava medicado e eu não estava muito sentindo, não. É tanto que eu vim aqui ainda. Mas aí quando eu voltei lá para a rua, lá para a mãe, quando foi domingo eu não podia me levantar, não. Porque eu ia passar os efeitos dos remédios da UPA, né? Passou o efeito do remédio, aí a dor aparece. É, estava... Enchou muito, né? No outro dia também. É. E já está o sábado ferroito de ano. É. Quando eu respiro eu ainda sinto, porque a pancada mais forte foi a que está atrás. É. E a pancada, pessoal, nessa região aqui, aquela coisa, dói mesmo. É, não quebrou nada, né? É, graças a Deus que não quebrou nada, né, seu Franzete? É. Se tivesse quebrado, pessoal, que Deus o defenda, seu Franzete, a recuperação ia demorar ainda mais. E a dor era pior ainda. É. Mas graças a Deus que não foi... Eu fiz um Raul X aí por causa que estava doendo muito no dia anterior, eu fui lá de novo, fizeram o outro. Mas não tem nada quebrado não, só o machucado, né? Só o machucou. Graças a Deus, né, seu Franzete? Graças a Deus. Graças a Deus. Apesar de ter sido um acidente, mas você teve o livramento de não ter sido nada pior. E a gente diz graças a Deus por isso, por não ter acontecido nada pior. Coisa pior, né? Ter quebrado o pé no braço aí era mais dificultoso, né? É, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Pessoal, seu Franzete agora, ó, ele tá recarregando ali, ó, vou mostrar pra vocês aí, ó. Ele tá recarregando a lâmpada e o rádio, pessoal, ali, ó. Pra você estar acompanhando aí. Tem um pouquinho de tijolo, tá, pessoal? Tem mais doação, né, vindo aí pro seu Franzete. A amiga da Califórnia mandou 200 reais, seu Franzete, pra lhe ajudar. A gente vai comprar de material, vamos comprar uns dois sacos de cimento e o resto é de tijolo. Aí já vai dar pra fazer uma diferença aqui, ó. É como a gente sempre diz, devagarzinho a gente vai conseguir, né, seu Franzete? É, já tá bem conversado, né? E conta aí, seu Franzete, o que foi que aconteceu nesses dias que você passou na sua mãe, né? Que você passou uns dias lá também, dessa recuperação do que aconteceu. Lá, conta aí o que foi que aconteceu dentro da sua casa? Entraram aqui animais, não foi galinha também? Foi, conta aí pro pessoal. É, porque agora tem umas galinhas soltadas aqui, né, e aí ficou aberto ali um buracozinho em cima. Eu coloquei então um plástico lá pra elas não entrarem mais, né? Já, já a gente mostra aí, pessoal, o plástico que ele colocou. E aí eu tava ainda me recuperando, né, que nos primeiros dias, quando foi na terça, na quarta, na primeira semana eu não podia andar nem de moto. Porque doía muito. E o meu padrão tinha que ficou botando aqui com medo pros cachorros lá, né? É. E as galinhas, as galinhas do vizinho aí entraram. Foi. É, entraram aí e... Fizeram sujeira. Fizeram sujeira, até na minha cama, hein? Fizeram na cama tinha sujeira dela até. E aí, pessoal, a gente pede ajuda de vocês, né, pra fechar a casa dele. Como ele mostrou, a gente vai mostrar agora, ele colocou um plástico, mas do jeito que tava, uma construção que não foi terminada ainda, aí fica entrando nessas coisas. É, porque ficou o espaço, né? Fica um espaço que dá pra entrar bicho, né? Elas voavam por cima, né? Elas voavam por cima, né? E agora, pessoal, a gente vai fazer a entrega da cesta básica pra vocês. Vai mostrar as coisas aí. Vai querer mostrar, seu franzete? Ó. As coisas aí que chegaram, é. E também mostrar aí, pra vocês verem o plástico que ele colocou, né? Pra não tá entrando galinha ou outro tipo de bicho aí que... Que aqui, pessoal, é... Tem serras, ó, tem... Pra lá tem mato, tem... A última vez que a gente filmou aqui, a gente mostrou, então, é a casca do Ancoba, né? Foi. É verdade, a gente mostrou uma... É como essas coisas aí. É. Acompanha o vídeo aí, pessoal. Deixa o seu like e vamos que vamos. E vamos lá, né, meus amigos? Está o seu franzete. E vocês estão vendo até que ele tá caminhando um pouco melhor, né? Nos últimos vídeos, ele tava mancando muito, né? Era aí, pessoal? É, porque a pancada foi aqui e aqui, né? É. Nesse costo. E nessa região da cintura, assim, quando a pessoa dá um passo assim, dava uma dor, né? Na lateral aqui. Na semana anterior, a queda, eu tava andando muito ruim mesmo. Não aguentava andar nem... Nem na garupa da moto eu aguentava ir aqui. É, porque a dor no quadril que dá é grande. Aham. É. Pois é. E como você falou, você caiu pro seu lado esquerdo, né? Machucou o lado esquerdo, né? Foi esse lado aqui, né? Foi o lado esquerdo, pessoal. E se eu não tivesse com o capacete, aí tinha sido problema, né? Que a pancada maior foi no capacete, né? Foi, não foi? Graças a Deus que você sempre usa, né? É. E vamos lá, meus amigos. Está aqui, ó. Primeiramente, seu franzete, abre aqui as sacolas, né? Para que tá mais fácil. Isso. Aqui é um panetone, né? É. Você acha bom seu franzete panetone? É bom. É bom, né? É muito gostoso. É. Até hoje eu não conheci uma pessoa para dizer que não gosta. Quando eu trabalhava lá do Coco, no final de ano, eles davam para a gente. Era, né? Panetone, era. Eu trabalhava lá. Do Coco, pessoal, é uma empresa aqui da cidade de Tati Polka, né? É. Ela foi uma empresa muito grande. Agora tá mais pequena, né? É. Uma caixa de chocolate, né? É. Olha aí, pessoal. Uma caixa de chocolate, bombom. É. Uma caixa de chocolate da garota, né? É. E é boa, né, seu franzete? É boa. Chocolate não é chachopalate bom. É. É para acompanhar o panetone, né? É. Um refrigerante. Um refrigerante. Para acompanhar o panetone, né, seu franzete? É. Inclusive, Arthur, essa sexta está chegando assim no momento certo, né? É. Que o seu franzete, pessoal, aconteceu esse acidente com ele, né? É, eu tô com duas semanas que não trabalha, praticamente. E duas semanas que não trabalha, né? Aí eu... Por causa do que aconteceu, né? É. Eu fico... Aí eu tô vendo mais só na casa da minha mãe, né? Por causa... Por causa do acidente, né? É. E aí, como ele falou, pessoal, tá chegando uma boa hora, graças a Deus. É. E aí, seu franzete, a gente não trouxe dessa vez galinha a pé seco. A gente trouxe para você um frangozão aí, ó. Que é muito... Tem bem mais carne, né? É. É mais fácil de cozinhar, né? E aí é um frangozão inteiro mesmo, viu? Uhum. Um frango bom. Olha aí, ó. Que maravilha de frango, seu frangozeste. Uma faixa de... Realmente ele dá mais de dois quilos lá, não é? Dá. Dá. Ele tem... Deixa eu ver. Eu acho que ele tem o peso dele bem aqui assim, mas... Eu não sei se eu vou conseguir ver, pessoal, mas eu vou tentar. Dois... Ó. Não sei se vai dar para vocês verem aí, que ele não tá focando, mas... Ó, pessoal. Deu dois... Quatro... Dois aqui, ó. Dois, quatro, meia oito kg. Eu acho que é dois quilos e quatrocentos e setenta e oito gramas, né? É, eu acho que é. Quase dois quilos e quinhentas. Deu. Faz dois quilos e meio, né? É, dois quilos e meio, é. Como a gente chama? Quilo. É. É. É, um frango mesmo. Frangozão bom, né, seu franzete? É bom mesmo. Aí, tomatezinho para botar no frango. É. Pimentão verde. É. Para acompanhar o frango. É. É bom, né, seu franzete? Um frangozinho temperado. É bom de pimentão, é bom demais. É. Olha aí, ó. Parece que é um creme crack, né? É. Uma manteiga. Ah, e daqui é a cebolla, né? É. Um doce. Goiaba, né? É. Doce goiaba. É. Que a gente trouxe assim, seu franzete, a cesta básica, na temática do Natal, né? Que veio o panitone. Aham. Que não é comum, né? Vim o panitone e a carne de chocolate e o refrigerante, né? E dessa vez veio, ó. E o frango também, né? Aham. Geralmente a gente traz mortandela, traz... Não chega a trazer um frango inteiro. É que é o molho de tomate, né? É. O molho de tomate. E é bom, seu franzete. Molhozinho de tomate, pra... Né? É bom. Na macarronada é bom, né? Olha aí, ó. Batatinha. Batatinha. É o acompanhamento do frango aqui, né? É. E é bom, seu franzete. Um frangozinho com batatinha dentro. Um óleo da marca só, hein? É. Caixinha de café. É bom demais, seu franzete. Um cafezinho. Um cafezinho. Que eu todo dia me levanto. Quando eu tô aqui mesmo em casa, é quatro e meia. Que eu me levanto pra fazer o café. Da manhã, né? Seu franzete, pessoal, é um cara mesmo que a gente chama assim, né? Do campo. Um cara que... É. É. Acorda muito cedo, né? E vai à luta, né? É. Dois feijão. É. Dois feijão. Então, apesar de não ter a saúde dele, como a gente já contou a história dele várias vezes, sobre o problema do... É. Do bico-papagaio, é? Ou é, não? É o escorão de galo. E o problema na minha junto, sim. É. É o problema na junta. É o reumatismo migratório. É. É, verdade. Dois massimilhos tipo falcão. É. Dois falcão. Ah, o feijão. É. Olha aí, pessoal. Dois quilos de feijão. É. Eu me levanto cedo, até porque a gente vai dormir cedo, né? Porque... É. Eu não saio pra nenhum canto, né, Arthur? Eu também... Nem fim de semana eu saio, né? Eu não sou de farra, né? De festa. De nada, né? É. Vivo só mesmo de... De trabalho mesmo. Trabalho. Trabalho. É. Serve a dedo, né? Olha aí, dois macarrão. É. Um pacotezinho de leite. E é bom também, né? Sou franzete. Um leitezinho. Um leitezinho, né? É. Tu gosta, eu faço café e boto o leite... E boto o pó dele. É. Um biscoito doce. É. Um biscoitozinho doce, pessoal. Uma latra de milho verde, né? É, milho verde aí. É. Pra juntar junto com o molho, com o frango e as verduras. É. Aí vai ficar uma maravilha, né, seu franzete? Acabou. Natal, seu franzete, vai ser bom, hein, seu franzete? Vai. Deus me engano. É. Dois arroz. É. E dois açucos. É. Nossa. E tá aí, pessoal. Essa foi a cesta básica do seu franzete. Cesta básica maravilhosa, com a temática do Natal. É. Né? E a gente fica muito feliz e agradecido, né, pelos doadores que doaram nesse projeto. E aí, seu franzete, o que você tem pra dizer, né, pros doadores aí que fizeram as doações? Rapaz, só tem a agradecer, né, macho? Principalmente nessas duas semanas, né, que eu não tô trabalhando, né? Chegava uma sexta dessa, que é de boa ajuda, né? É. Ajuda a gente demais, né? É, porque aqui é o seguinte, quando a gente para de trabalhar, aí cessa tudo, né? É. Porque o trabalho aqui é muito difícil, às vezes eu vou trabalhar longe, mas quando eu tô bom, eu sempre trabalho, né? É. Mas esses dias... Foi difícil. Foi difícil, né? Graças a Deus que eu tenho a minha mãe, né? É. Que me sustentou esses dias, né? É. Mas agora eu já tô bem melhor, já tô começando, né? Eu já fiz até um trabalhezinho aqui. É. Derrubando aquele pedacinho de parede. Tirei a armadeira. Aqui, pessoal, tinha... Quem lembra que tinha? Tinha aquela parede, né? Aquela parede. E aí ele tirou, né? Tirei já... De taipo, né? A parede aqui. Tanto que o barro ainda tá aí do outro lado aí. Olha aí, pessoal. Pra tirar depois, né? É. Que tem um barro daqui dessa parede que tinha de taipo que ele tirou. Aham. E aqui tá a luzinha, né? É. Olha aí, pessoal. A luz aí, ó. Ela tá no meu alcance. Tem um aramezinho no meu alcance. Olha lá. No alcance dele, ó. Ele botou um... Um aramezinho aqui, ó. É. No meu alcance. Pra ela não ficar jogada, né? Ela fica aí. É. Eu só tiro ela pra carregar. É. E aí, como assim de noite? Como é que tá sendo a utilidade dela nesses dias assim que você usou ela? É bom, é? A turma de noite, ela é igual a uma lâmpada mesmo, normal de energia, né? Olha aí. É. Ela é um pouco diferente da lâmpada do rádio porque ela ilumina pra direção tudinho, né? É. A do rádio é mais tipo lanterna. Ela só... É a do rádio que tá num rádio solar ali, né? É. É. Ela só ilumina mais... Numa direção. Numa direção. E ela não. Ela... E ela... É. Né? Ao redor dela todinho, né? E ela aqui, ela ilumina tudo. Aqui, né? Tudo aqui. E como aqui é só... É. Vamos dizer assim, praticamente um compartimento, porque essa parede ainda não tá toda. Aí vai pra lá, pro quarto dele, vai pra cá, vai pra lá. É. Tá bom, né? E eu... E eu empidrei ela aqui porque aí não corre o risco de eu... Deu no acidente quebrar ela, né? É verdade. E aí eu fiz esse... Eu boto esse prego lá e esse arame pra ela ficar na altura do meu dedo mesmo já aí, ó. É, ó. Aí... É. Do jeito que tá aí, tá bom demais, né? Só fazer isso. É. Eu me deito, às vezes eu... Aí eu apago ela, né? Pra não descarregar total. E quando eu me levanto, eu já venho aqui. Olha... Mesmo escurei o top com ela e já acendo, né? Já aprendi a mão. É, já aprendeu, né? Muito boa. É. Muito boa. É, e ali, pessoal, ó. Tá ali o plástico que ele colocou. É. É aí que tinha uma brecha. É, as galinhas estavam entrando aqui porque tinha essa brecha, né? Aí, é. Aí elas estavam entrando, né? Por cima, né? Porque eu tava... Esses plásticos aqui ele colocou porque tinha uma brecha e elas estavam entrando. Elas voavam por cima. Elas voavam e... É, olha aí, pessoal. É. E aí andavam, né? Na casa toda. Porque eu passei um dia sem vir, né? É. Do acidente aí elas andavam na casa toda. Aí, na vez que eu consegui vir, aí eu já arranjei esse plástico lá na minha mãe, que ele é um plástico, um colchão. Aí colocou aí, né? Aí já trouxe, já especialmente, porque o meu padrão dizia que elas estavam entrando, né? E estavam mesmo. Tava tudo espatifado aqui. É, era. É, tava tudo bagunçado. Aí, graças a Deus que você conseguiu esse plástico, colocou aí. Mas se Deus quiser, vai ficar numa altura que não vai dar pra elas entrarem, não. O tijolo que vai vir já vai... Aí elas não entraram mais, né? Que eu botei um plástico, botei um tijolo por cima, um porrante, um tirado. É. E é isso aí, meus amigos. Olha aqui, ó. Um pouco de material que tem aqui. Mas se Deus quiser, vai chegar mais. Se Deus quiser... O radinho ainda tá no carrego. É, o radinho ainda tá recarregando. E só alegria, né, Sr. Franzel? Daqui pra frente, se Deus quiser, no 2023, vai ser um ano abençoado, né? Esse ano foi bom, graças a Deus. Esse ano já foi bom, né? Pra mim foi muito bom. É, mas se Deus quiser, ele vai ser melhor ainda, né? Você vai conseguir realizar o seu sonho de... É, a gente espera que o outro ainda seja melhor, né? É. Não só pra mim, pra nós todos. Pra nós todos, né? E venha, né? Um ano melhor do que o que passa, o que a gente espera, né? É. E foi um ano inesquecível, né? Um ano em 2022, se você já se lembrar. Foi um ano que eu ganhei uma lâmpada solar, um radinho. Foi. Foi, foi, né? Foi um ano especial, né? Um ano que muitas pessoas conheceram a sua história. É. E aí vai... Nós vamos realizar o seu sonho de estar... Chegou... Foi no ano que chegou o vizinho, né? É, chegou o vizinho também. A Giovânia tá aí agora. É, chegou a Giovânia, pessoal. A casinha dela aí, a Giovânia ali, ó. A casinha dela que a gente transformou o puxado em cozinha. A gente... Vamos tentar ajudar ela de alguma forma. E o seu Franzack também. E aí tudo foi bom, né? Porque anteriormente eu vivia sozinho aqui. Praticamente esquecido, né? É. E aí a gente... Foi um ano que eu trabalhei muito, graças a Deus, né? Graças a Deus apareceu muito trabalho. Fazer que antes era mais difícil, né? É. Era difícil. Era difícil, até porque a negada não... Muita gente não sabia nem que eu morava aqui, né? É. Que não tinha nem estrado naquela primeira vez do rei já veio aqui, nem estrado tinha, né? É, eu me lembro. Uns caminhos, né? É, eu me lembro. Quando eu vim pra cá, foi uma dificuldade grande, mas depois eu aprendi a saber... É, aí depois... Caminho direitinho e pronto. Aí depois dos primeiros vídeos que as pessoas começaram a saber, né? Até os amigos meus que me conheciam. E hoje em dia eles... Tem gente que vem aqui, às vezes lá do Poço Verde, que são meus colegas, né? É. Antigamente, porque tem um trabalho lá e eles não botam outra pessoa. Eles vêm... Pra mim dar a chance de eu trabalhar. É, pra lhe ajudar dando a chance de trabalhar. É, é. Apesar de ser pra trabalhar, mas ele tá ajudando... É, tá ajudando. É porque são pessoas simples também. Pessoas simples também. Às vezes vão fazer uma reforma no caso. E aí num lugar de pagode 70, eles vêm aqui, em Corrida, ou até lá, como já aconteceu. É. Mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser, se Deus permitir, os próximos vídeos aqui já vai ser já mostrando o material que chegou. E se Deus quiser, vai chegar mais doação. A sua vaquinha, pra lhe ajudar, vai crescer ainda mais. E é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um Feliz Natal pra todo mundo. Um Feliz Natal pro seu Franzete. Pra nós todos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço pra cada um de vocês e até o próximo vídeo. Neste mesmo horário e neste mesmo canal. Tchau, seu Franzete. Tchau. Até o próximo vídeo. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.